E agora, escrito no livro do destino, há uma nova companhia da luz chamada Azuix. Fim. Essas meninas não têm noção! Elas foram nossas marionetes! Destruíram o obsidian para nós e agora finalmente estamos livres! Agora temos que nos abusar de corpos mais sobres. Essas fadinhas vieram direto para nossa teia perfeita. Em breve arrancaremos as asas de fada daqueles corpinhos.